A polícia conseguiu mais uma vez impedir que criminosos levassem produtos de uma casa no bairro Olga Corrêa, em Telflotone. No mês passado, foram garrafas de bebidas importadas. Agora, outros materiais. Entre eles, um aparelho de jantar de alto valor econômico foi recuperado. Esse que aparece na imagem aí, duas pessoas foram detidas. Fantoni estava comigo ao vivo aqui. Essa reportagem é dele de Vitor Cui. Balança. As mercadorias foram apreendidas na casa de um adolescente de 16 anos e um rapaz de 21. Além das armas, um aparelho de jantar em porcelana chama a atenção. Ele é importado da Inglaterra. Cada prato custa mais de 100 reais. O militar explica que o furto foi numa casa fechada no bairro Olga Corrêa, em Telflotone. Nós recebemos algumas informações de que alguns supostos usuários de droga estariam invadindo uma residência na rua Engenheiro Celso Murta. Residência essa se encontra trancada em um processo de inventário, inclusive. E esses indivíduos estariam cometendo diversos furtos naquela localidade. E que, dentre esses materiais furtados, teriam sido supraídos daquele local armas de fogo. Diante dessas informações, nós diligenciamos e acabamos chegando a dois indivíduos. Os criminosos avaliaram as peças furtadas pela internet para descobrir o valor que havia levado da casa. Segundo eles, eles estavam tentando vender para tentar apurar um valor econômico com a venda desses materiais. Esse maior de 21 anos já é um indivíduo que é acompanhado, monitorado e já foi apreendido por GEPAR algumas vezes pelo crime de tráfico de drogas. No entanto, agora ele completou a sua maior idade e está sendo conduzido mais uma vez aqui pela posse ilegal de arma de fogo, bem como na posse desses materiais furtados. Levantamentos foram realizados e a polícia apreendeu as mercadorias, levando os produtos para a delegacia em bolsas e sacolas. O sargento Micael conta que o imóvel apresenta falhas no sistema de segurança. Nós estivemos no local e conseguimos verificar que eles arrancaram uma parte da concertina na frente do imóvel e de posse de uma cadeira eles estão pulando a grade e adentrando o imóvel e subtraindo os materiais. Há menos de um mês, a PM prendeu um homem com sacolas cheias de garrafas de bebidas. Elas também foram furtadas na mesma casa, segundo o sargento Micael. Não é a primeira vez, já teve uma outra ocorrência em que foram apreendidas várias bebidas que foram presas e apreendidas durante a madrugada com um suposto usuário de droga que também teria subtraído nessa mesma residência. A equipe colocou em edição, aconteceu de novo, né? É, o pessoal foi lá, achou mamão, né? Como diz o outro, mamão, tá mamão, vamos voltar lá? É, mas o sargento Micael que apareceu aí na reportagem e a equipe dele do GEPA, deram fim à situação aí, né? Abração para o Micael, para a turma toda lá. Essa turma é fera, né? Essa turma aí trabalha, mas trabalha demais. É, e tem uma expertise, né? Eles falam tirocínio, né? Tirocínio, né? E um aparelho de jantar caro, olha lá. Olha lá, Lamonier. Eu nunca jantei no negócio daquele ali, não, ó. Olha lá que trem sofisticado. É, mas você tem que comprar, se você quiser tem que comprar. Nem lá, ó, que aparelho bacana eu vou levar. Não é assim que funciona, não, é. E as bebidas aí? Eu não entendo nada de bebida. Isso é trim caro, não é, Lamonier? Você que bebe? Ah, você não bebe, não. Entendi. Vou consultar depois no Google. É.